Notícia bombástica chegando direto dos bastidores do Atlético Mineiro. Grande jogador argentino sendo contratado pelo Galo. Saiba de todos os detalhes assistindo ao vídeo de notícias do Galo até o fim. E se você não quiser perder o desenrolar desta notícia que pegou todo mundo de surpresa e receber tudo em primeira mão, inscreva-se no canal de notícias do Galo hoje. A pedido do treinador Eduardo Coudé, Atlético Mineiro está encaminhando contratação de jogador argentino. Antes peço que deixe o like para receber em primeira mão as últimas notícias do Atlético Mineiro. Faltando poucos dias para o fechamento da janela de transferência aqui do Brasil, o mercado da bola atleticano está bastante movimentado. Jogadores estão de saída e outros podendo ser anunciado a qualquer momento. E agora, de acordo com o jornal espanhol Marca, o Galo está muito próximo de fechar contrato com o meio campo argentino que atua pelo time espanhol do Mallorca. Rodrigo Bataglia tem 31 anos e atuou com Coudé pelo Rosário Central em 2016. E aí, torcida atleticana, gostam da chegada desse reforço para o Atlético Mineiro? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações.